olha aqui gente, olha pra casa e aí, o que você tá achando da madrugada de hoje pegando esse ubi palhaço né com o resto não sorri não e na mulher não para de sorrir eu tô filmando aqui porque não é todo dia que pega uma sorridente dessa como é que não pega a pessoa desse jeito gente eu peguei uma que sorriu tanto que mijou essa aqui eu acho que não mijo um abraço galera, bom dia aqui é o Almoço Acorda esperando por você boa sexta-feira vixe Maria, lembrei